Fala pessoal do YouTube, beleza? Então, hoje eu vou estar ensinando a como baixar e instalar Counter Strike 1.6 O famoso CS Beleza, primeiramente vocês vão precisar do programa chamado Ares Que se encontra no site, baixa aqui Beleza, chegou aqui no baixo aqui, é só você pesquisar Ares Aperta o Enter Beleza Se eu estiver falando muito baixo é porque já é minha noite Beleza, esse primeiro aqui, Ares e Galáxia Perfeitamente, vocês cliquem, baixem E é isso aí Então, eu acho que esse Ares é o melhor Não, eu acho que o Ares é o melhor Se vocês quiserem baixar o BitTorrent, ou o Torrent, baixem Só que eu acho que o Ares é mais alto Agora mesmo, eu estou baixando aqui o jogo chamado Merrunt 2 Está baixando a 99 Só que tem vezes que ele chega a 137 Para a BPS Merrunt 2, eu vou estar fazendo o Detonado E o Detonado e a videoaude como baixar e instalar Beleza, baixou o Ares Tudo numa boa Então, o site depiratibay.org 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 Esse daí Entrou De boa Aí você chegou aqui, gente Você selecione Você selecione jogos E escreva Se inscreva Contra Strike 1.6 Busca pirata Beleza Clique em SE Para selecionar Para selecionar os mais baixados E esse daqui Hoje em dia está o terceiro Pode ser que suba De C Ele tem 363 E de Lé Ele tem 15 Ele é do Prachouche Prachouche E É isso daí Beleza Foi enviado pelo Prachouche Beleza Nos seus No lugar deste Jet De torrente Nos seus vai estar Ou obter este torrente Vai estar Baixar este torrente Se tiver desse jeito Vocês cliquem em Jet File Torrente Clicou É isso daí Beleza Baixou Tudo certinho Aí vocês vão baixar E vai vir nessa pasta Counter Strike 1.6 Vai vir esses 5 arquivos Beleza Vocês vão clicar nesse Counter Strike Vai ter Counter Strike 1.6 Final E Counter Strike 1.6 Maps Vamos clicar no Counter Strike 1.6 Final Clicou Next Next I agree Next 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 Start Vai começar a instalação Que eu vou pausar o vídeo Pra ser mais Beleza gente Aqui ó Já deu 100% Ó Aqui tá escrito Launch Counter Strike 1.6 Tá selecionado Vocês cliquem na janelinha E exit E exit Beleza gente Agora vocês cliquem em Counter Strike 1.6 Maps Clicou Instal Ele vai instalar rapidinho Pronto Instalou Tá certinho Já vai ter criado aqui ó O Counter Strike 1.6 Na sua área de trabalho Tá certo gente Foi essa aí a videoaula Muito obrigado E Comentem Inscrevam-se E Peçam jogo Peçam jogos No comentário Ou no meu canal E isso aí gente Muito obrigado E tchau E tchau E tchau